Qual que é o nome dele? Renan O seu? Eu sei que não é esse nome, velho Que nome? Eu sei que não é esse nome, não sou o meu nome esse daqui É seu nome, qual que é seu nome? O que que vem na sua cabeça quando eu pergunto seu nome? Cleber Vai, vamos começar a abertura, você faz a abertura, Matheus? Faço, faço Salve cachorro Esse é o Matheus Esse é o meu nome Por isso que ele falou, beleza, eu faço a abertura, é um safadão Aí ó, é o seguinte, mano, a gente tá com o Peixetro aqui, mano Pra quem não sabe, a gente já fez um vídeo com ele A gente fez uma zoeirinha aqui, ele era o comprador da nossa conta Ah, tá, pode ficar Só que o Peixetro é hipnólogo, mano E há dois, a gente já conhece ele desde o começo do nosso canal E há dois anos atrás, mais de dois anos A gente gravou um vídeo de hipnose de Clash Royale Que era o jogo que a gente fazia na época E a gente resolveu trazer a hipnose pro Free Fire É isso Então, mano, nesse vídeo de Clash que a gente fez A gente explicou certinho como funciona a hipnose Explicou tudo E se você não acredita ainda em 2019, velho Vai pesquisar, porque pelo amor de Deus Exatamente Funciona A gente faz, principalmente, a gente faz terapia com isso Pra tratamento sério de depressão, fobia, enfim Não é questão de acreditar, é comprovado cientificamente Exatamente, mano E se você quiser saber um pouco mais Tem um pouco no vídeo que a gente fez há dois anos atrás Então a gente não vai falar tudo isso de novo aqui É isso aí Dá uma conferida lá Bora pra zoeira, mano É, sim, o Matheus já passou pelo período de... Como que é? Processo de concentração Exatamente, já tá concentrado Já tá conseguindo, tipo, seguir as paradas que o Peixetro vai falar É isso aí E a gente vai fazer uma zoeira agora no Free Fire Então, mano, se vocês quiserem a parte 2, deixa o like aí pra fazer comigo a parte 2 Se inscreve no canal quem é novo também, mano Se inscreve no canal do Peixeto também Que ele vai estar voltando aí E o bagulho vai ser louco aí É isso, bora, bora Bora lá, bora lá Cadê seu bagulho pra você jogar? Aí, o iPad, vamos que vamos Vamos lá, mano E dessa vez eu fiz o seguinte Eu pedi pro Renan Exatamente Pensar umas coisas cabulosas pra gente zoar o Matheus E pro Matheus umas coisas cabulosas do outro vídeo do Renan, mano Então, véi, sério Tem que deixar o like pra estourar pra ter o próximo E lembra que assim, são zoeiras... É claro, a gente vai zoar aqui leve Não a gente vai fazer nada pra... É... Eu não posso falar aqui pra... Prejudicar Prejudicar o cara Até porque com a hipnose você não consegue isso É uma zoeira Vamos ver o que dá pra gente fazer aqui com o Free Fire, mano Deixa eu segurar aqui Deixa eu ver uma coisa aqui enquanto isso E... Ó, tá vendo essa cor amarela aqui, ó? Tô A hora que eu tocar aqui, né, Ló? 3, 2... Durma Relaxa profundamente Cada vez mais E a partir de agora você não escuta mais nada Você só volta a escutar A hora que eu tocar o seu ombro Então, é o que... Ele não é o Matheus, ele é o Piozinho O nome do canal dele é Piozinho E ele vai jogar uma partida no tablet Só que ele não sabe jogar direito Porque ele joga no emulador Mas, na verdade Ele não tá na Diamante também Ele tá na Desafiante E ele não sabe jogar direito no iPad E ele tá top 1 global ainda E ele não consegue jogar E ele é o Piozinho, entendeu? Acho que é uma boa Acho que é uma boa pra começar Seu nome simplesmente apaga Na sua cabeça Some Ele tá num lugar onde você não sabe Não encontra mais E trancado E você não tem a chave Mas você lembra que seu nome é Piozinho Seu nome é Piozinho Você tem um canal de Free Fire Tá na Desafiante Top 1 global Top 1 global E você vai jogar uma partida Agora no tablet Mas você não é muito bom no tablet Porque você joga mais no emulador E você tá puto de ter que jogar no tablet Porque você vai perder rank Então você tá na Desafiante Você vê aqui em cima o seu nick Exatamente igual do Piozinho Piozinho E você vai jogar essa partida Mais puto que tem que jogar no tablet Que não consegue Reclamando Só vê aqui, ó Desafiante 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 Top 1 global Pronto pra jogar E gravar o seu vídeo Como sempre gravou Como Piozinho Muito bem 1, 2, 3 Olhos abertos E aí, tudo bem, mano? Aham Igual, eu sou o Renan Qual que é o teu nome? O que é? Piozinho Como? Piozinho Tá, então joga aí, mano Tá pronto pra jogar, véi? Tô Que bagulho que tá acontecendo aqui, véi? Por quê? Tá escrito Pio Trap Aqui, só o nick, véi É você, caramba Não faz sentido na minha cabeça isso, véi Ó, fecha os olhos Você se sente como o Piozinho Você é o Piozinho Sempre foi Você é o Piozinho Qual que é o nick? Pio Trap Qual que é o seu nome? Mano, isso não tá entendendo na minha cabeça muito bem, véi O que foi? Por que o meu rank tá desafiante, véi? Porque você é desafiante, Piozinho Maluco, mano Tá doido, Pio? Parece que eu não sei jogar esse bagulho aqui, véi Mas você joga onde? Não sei, eu acho que o meu emulador ia me dar melhor, sei lá Não, mas a gente pode gravar aqui e tem aqui no tablet, mano Bota a ranqueada aí, tem que ser ranqueada Tem que ser ranqueada, véi Mas eu vou perder os pontos, véi Pode ser, pode ser O louco, ele é louco, hein Cuidado que os caras são tudo bons, hein, mano Como é que é aquele negócio que você fala sempre, mano? O que que eu falo? Nos seus vídeos, vai Fala com você já gravando seu vídeo aí, Pio Eu não consigo falar isso, véi Fala, mano Olha o que tá vindo na sua cabeça, Pio, vai Tem que gravar aí, mano Vai, solta aí, vai Grava aí pro seu canal aí, véi Pode falar, mano Vai, pode falar aí Chamou você aqui pra gravar e você tá todo time, né? É, então Vamos lá, Pio, você não é assim, Pio Pera Você não é assim, mano Mano, ele não é assim, véi É, então Já vi vídeo dele, ele não é assim, cara, mano Na moral Que isso, véi Aí, vai, mano Vai tomar bala, hein Ixi, não tem arma aí, por cima Vai lá, Pio, vai lá, mano Corre, corre, véi Vai, você gosta de que arma? Com que arma que você joga, Pio? Não sei, jogo de VSS, sei lá VSS, você joga? E a partir de agora, toda vez que você atirar Você toma um beliscão na bunda Dá um tiro aí Hum, não, não Não, dá um tirinho só Ué, tá tomando Tá tomando já Atira no cara, véi Nem vi o cara, não vi, véi Como assim, mano? Meu Deus, como você não viu, cara? Você já falou que eu não consigo jogar direito aqui? Não, vai outra, pelo amor de Deus, véi Nossa, vai cair Ai, quase, véi Mano, eu não sou Não é desafiante, véi Tem 2.800 pontos só, mano Mas não é assim agora? É, mas é assim que mudou, ué É o novo negócio que tá Ah, com 2.800 você tá na desafiante Você tá na desafiante agora Porque agora você começa com zero Porque você é o Piozinho mesmo E tá aqui pra gravar Não precisa se preocupar Precisa ficar Você age igual ele Como sempre em todos os seus vídeos E você só consegue Só consegue falar Igual ele Mano, tá gravando Fala alguma coisa, velho Você fala pra caramba Nos seus vídeos lá Que foi, velho? Vai, narra aí Narra aí que você tá fazendo a partida É, narra a partida, mano Pelo amor de Deus, vai Vai, tô indo ali Vou pegar aqui Vou cair aqui Meu Deus, cara Tá quieto Olha o seu vídeo, Pio Olha o seu vídeo Tá concentrado Só porque tá na desafiante, mano? Ó, você consegue falar normalmente Desbloqueou Tranquilo Se sentindo bem Consegue falar? Fala comigo Qual o seu nome? O que você tá sentindo? Fala pra mim Tá tudo bem, mano? O que você tá fazendo? Fala alguma coisa Tá me dando agonia, bicho Vai Vamos lá Você sente aquela vontade De falar cada vez mais Cada vez mais E aí, mano? Ah, cada vez mais forte Vontade de falar E vai falando E vai falando E vai falando Cada vez mais Meu parceiro Tá travado, maluco Acho que ele tá com vergonha Aqui da sua casa, velho Tá com vergonha, Pio O que não tá acontecendo? Você sempre fala assim Mano, você fala pra caramba Caramba, caramba Não é assim? Com amor Eu vou dar uma barra nesse Não é assim mais ou menos O que ele fala, mano? Eu já vi o vídeo dele Olha esse moleque aqui, meu parceiro Vou dar um tiro na cabelo Eu não assisti muito ele Eu não sei se é bem assim É assim, assim, mais ou menos? Mais ou menos Vai, fala aí Fala, mano Fala com a gente Nem tá parecendo você, Pio Vou dar um tapão nas suas costas E a sua voz vai sair normalmente 3, 2, 1 Qual que é o... Aí, tá tomando tiro Morreu, velho Vai cair da desapeante agora, mano Que foi? Tá puto, velho Olha, o cara fez uma zoeira ainda com ele Nossa, caiu da desafiante, velho O cara, acho que o Matos ficou com... Não sei se ele tá com vergonha Acho que ele tá com vergonha Porque ele falou E aí, mano, deu pio Mas depois ele travou, assim Ele não consegue falar Porque não faço ideia Vamos por uma clássica Quando ele vê alguém Ele fica com medo e corre Entendi Acho que tipo assim, galera Você não consegue... Pelo que eu sei, o Peixe falou Você não consegue fazer alguma coisa Que você não quer E acho que ele não quer pedir seu pezinho É, não é tudo que... Assim, não é porque eu falei Eu dei a sugestão Que ele vai fazer exatamente como a gente falou Vocês viram, tipo Provavelmente a cabeça dele tá Você é, você é Mas alguma coisa não... Tá travando ele Então que ele tá até colocando... Então... A partir de agora Você fala normalmente Precisa se preocupar Do jeito que você vai falar Como você vai falar Você vai jogar uma partida aqui E toda vez que você vê um inimigo Você fica com muito medo Você fica assustado Você quer correr Quer correr dele pra qualquer lugar E se esconder E você lembra também Que toda vez que você Pega munição Te dá um... Um choquinho Te dá um choquinho Em qualquer lugar aí Pegou a munição Dá aquele choquinho Um, dois, três Olhos abertos Firmeza, mano? Tá se sentindo bem? Eu pus clássico agora Pra você não perder mais Rank, tá? Ah, tá Vai jogar aí de boa Vamos ver se... Você redime aí Regime com o pessoal, né, mano? Você fez duas partidas Porca a vida Caída desafiante Com dois mil pontos Mano, vai, ó Pula onde você vai cair Não sei, eu tô com vontade de descer Como assim? Mas por que você não tá com vontade de descer? Você quer ficar no avião, mora Você vai ter que descer Você tem que pular, Joe Pio Ah, pera, agora... Hã? É? Que? Não, o Renan falou alguma coisa Que fez sentido na minha cabeça agora Tipo... Você vai cair e vai matar os caras Tipo, eu sou... Eu sou uma pessoa Só que... Sei lá Não sou essa pessoa Hã? Aí ele falou quem eu sou Hã? Você é o Pio O que tá acontecendo? Pega, pega aí Pega a munição Pegou? Não sei, eu tô... Que foi, mano? Você me... Explica o que tá acontecendo com você Meu parceiro Eu não sei Eu tô sentindo meio que... Alguma coisa Me pinicando Sei lá Eita, nóis, véi Pinicando, mano Será que é o sofá? É, então É novo, é novo? É novo, é novo Será que pinica assim? Esse material? Não sei, mano Eu acho que é a munição que tá com problema A munição tá com problema? Aí que é bom Só lança no coletinho Aí, pega, pega, pega Aí, ó De SMG, mano Você vai precisar Pega de SMG, mano Você vai precisar Pega Eu não vou pegar a munição Não vou É esse... Aí que tá com problema Eu não vou pegar Não, mano Relaxa No kit também fica agora Vai, pega, pega Kit Pega o kit, pega o kit Pega o kit, mano Que bom, velho Tá pinicando aonde Não sei, eu não quero mais lutear Já tá com lute, então vai Vai pra cima dos caras, então Vai Pega a tirolesa pra sair da sentosa aí, Piu Vai Não quero encontrar ninguém Não sei Não sei o que tá acontecendo, velho Piloto de fuga, meu pai Ali o cara, ali o cara Vai lá, vai lá Pega o cara Vai, vai, vai Olha lá, olha lá Não sei, velho Tá pra trás de você Tá pra trás Tá fugindo Eu já vi, eu já vi onde que ele tá Vai lá, tá aí Vai pra cima, vai pra cima Cadê, cadê, cadê Vai pra cima, seu Piu Olha lá, olha lá, o cara Olha lá, velho Minha nossa Vai lá, meu cara, velho Por que você tá indo embora Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Piu, vai lá Pera Cadê o cara Ah, acho que ele sumiu já Ufa Vai, atira, atira, atira Ele quer passar a ponta de você Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ixi, vai falecer Ih Não sei Por que você tá jogando mal? Você não é o top 1 global? Mano, você tá jogando muito mal Você não tá vendo Não funciona muito bem aqui Mas, tá Minha cabeça é muito confusa Não tô entendendo O que tá acontecendo Você tá indo Vai, 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 vai Vai, vai, vai